Música Olá pessoal, meu nome é Symfony Hell e estamos aqui com outro episódio do Unreal Tournament O novo jogo dos EptGames e os livros na mesa Oh caralho, essa intro internacional de Symfony Hell saiu uma bosta E aí galera, beleza? Como é que tá vocês? Tá tudo bacana? Eu tô bem, muito obrigado por perguntar, né? Antes de mais nada, igual lhe dizia no café, que delícia, cara Esse café que você queria era safado, ah, esse mesmo Agora eu não quero mais café não, agora eu quero relaxar Como assim relaxar? Não entendi É com você, chiquinha de café, venha cá Não Ah, que delícia de café, cara Bem galera, esse aí é o novo Unreal Unreal 4, né? Unreal 4 Unreal 4 Só que ele não será chamado de Unreal 4 Ele será chamado de Unreal Tournament Simplesmente, simplesmente, né? Ou então Eu acho que é Unreal Tournament Ou então é Unreal 2015 Não sei, eu sou um youtuber muito informado Né? Eu sei de todas as notícias Exatamente como elas vão acontecer Eu sou um cara muito antenado Eu quando faço um vídeo, eu faço uma pesquisa Muito bem elaborada do que eu vou falar Faço um roteiro muito cinematográfico do que eu vou dizer E viu? E é isso que me faz eu ser um youtuber Tão renomado pra caralho como eu sou Mas enfim, pessoal Agora, sem zoeira Vamos falar sério aqui, caralho Colhe no café Esse é o novo Unreal E o Symphony Hell Já está jogando ele Eu não postei uma partida online Porque... Sabe como é que é, né? Eu ainda estou pegando a mãe ainda do jogo e tal E jogar Unreal, geralmente... É... Não Eu sou no bom nesse jogo ainda, cara Eu até que jogava bacaninha no Unreal Tournament 3 Mas... Não tem ponto sem jogar, né? Porque é outra pegada, né, cara? O cara tem a mãe, eu tenho o Samuel Lê, mas... Digamos que o cara tem que dar uma praticada, né? E esse Unreal... Novo Unreal aí... Cara... Eu gostei de tudo Dos gráficos, da jogabilidade... Tem coisa nova na jogabilidade aí, né? Uma coisa mais... Tradicional... O Unreal 3 não tinha isso que tem agora O que eu não gostei desse novo Unreal aí Foi os callouts, cara De alguns personagens Muito gritante, muito... Sabe? Um negócio muito sujo, entendeu? Um... Um sample de voz de... Menos de 96 bits Deixa assim, tipo uma rádio AM Eu acho que eles vão melhorar isso aí Isso aí é um Alpha Não é nem um Beta ainda, né? Tem muito a melhorar Mas enfim, já está rolando Já tem como jogar online Né? Eu não sei se tem como criar servidor pra ele Só sei que já está rolando, cara Quem quiser jogar É só baixar aí Lá no site da Epic E jogar O que vai ser Foda pra cacete No Unreal Nesse novo Unreal Olha no café É que... Ele vai ser free Free to play Certo? Free to play Pai, não sei o que lá E aí parece que Eles só vão ganhar Quando, por exemplo O Symphony Hell for lá Criar um mapa pro jogo, né? Aí o Symphony Hell Vai ganhar Metade dos lucros E a empresa vai ganhar metade Parece que é assim, né? Ou então Eles vão criar Modos de jogo separados Como se fosse pequenos DLCs E vão vender E aí compra quem quiser E tal Enfim O game da Epic Porque a gente sabe Que tem muitas opções De customização Personagens Armas Mapas O caralho A4 Os caras são criativos Pra caralho Os caras são mestres Do FPS, né? Essa galera que criou O Unreal A galera que criou O Quake É a galera Old school Aquela galera Que inventou O FPS Entendeu? Então os caras manjam E assim É por isso que o Symphony Hell Curte tanto Esse Unreal Tornamento E curte tanto O Quake Porque são jogos Old school, né cara? São jogos que Por mais, olha só Pode ver que aí Que é futurista É arma de raio É rocket Mas aí É a tua habilidade Conta a habilidade do cara Viu? É tão diferente Com o cara Não tem visibilidade Pode até ter Mas é É um É um power up No meio do mapa Que tem uma contagem De tempo reversiva Né? As armas São as que Por padrão São oito armas Se eu não me engano Ou seja É um negócio É uma fórmula Muito divertida De se jogar Porque É um magulho Que é futurista Pra cacete Só que O desfecho Né? Da Da jogabilidade Chega nas tuas mãos Eu falo isso Porque hoje em dia Por exemplo A gente pega Um code BO3 Eu nem joguei BO3 Eu tô pensando Se eu compro ainda E aí É É invisibilidade É É É É E tal Anda pela parede E aí já é um bagulho Que volta no tempo Entendeu? Muita firula Não combina Né? Essa forma futurista Aí Minha opinião Não combina Se torna Um jogo cheio de muletas Como diz meu querido amigo Sart Abração aí Sart O rei dos vídeos Do WhatsApp Só manda vídeo fora Jamais Hum E assim Eu quero aqui dar um anúncio Para o meu canal Né? Que me acompanha aí Tão Vementemente Tão frequentemente Aí os brothers É... Aconteceu Isso há um tempo atrás E vai acontecer de novo Só que dessa vez Eu vou logo deixar Digamos Oficial Né? O Symphony Hell Deu um tempo De Battlefield 4 Ah por que Porque o jogo é lixo O jogo é bosta O jogo é podre Não O jogo é bom Cara Eu gosto pra caralho De Battlefield 4 Só que deu uma enjoada Né cara Só o Loki Só o Loki E tal E aí e tal Aquela coisa toda ali O que era muito bacana Que eu sinto muito saudade Era de fazer aquela panela Grande e gostosa Com meus amigos Né cara Do Varg Dos chumbadores Do clã Oco E fazer a galera passar mal A diversão extra Do Battlefield 4 Era fazer a galera chorar Né Fazer os prózinhos Que tanto ligam Para Kill Death Rachel Que tem raiva de morrer Os maus perdedores Né Eu falo assim Claro Não generalizando Porque tem muito cara Que é foda Mas tem muito molequezinho Chorando mal perdedor E a diversão extra Era fazer eles chorarem Fazer eles reclamarem Fazer eles xingarem O lugar onde você mora Fazer eles te chamar De filha da puta E etc A diversão era essa Cara A diversão Extra Eu Curto muito Battlefield 4 Mas deu uma enjoada E assim cara O Symphony Hell Tá jogando agora Dirt Bomb Joguinho legal Massa pra caramba Tô curtindo bastante E Tá aí One Hill Né One Hill na área Aí O novo One Hill Vou brincar de vez em quando Também Quem quiser Baixa aí pra nós jogar Tem servidores Norte-americanos Que pra mim Ficam com 152 de ping Vai ver Fica até menor Pra você Entendeu Ou não Né Não sei De repente Fica acessável Eu volto É um pouquinho de Quack Quack não Quack Vamos pro Lossarco E eu vou ver se eu compro O BO3 Se é o meu animal De comprar Eu compro Eu prometi que drogas Nunca mais Mas enfim Né cara Uma recaídazinha Não faz mal Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Certo Espero que tenham curtido o vídeo E Fique sabendo que Eu sou fã Desse jogo Cara Dessa franquia Eu sou Um Unheel Forte abraço Um beijo Nas irmãs de vocês E é nóis Valeu Fui Fui de Fui Fui E aí